A pequena comunidade São Paulo da linha Rio Branco Paróquia de São Marcos de Farroupilha literalmente parou nesta quarta-feira 25 de janeiro. Neste dia, nada de atividades na agricultura e na roça. Todos os moradores estiveram reunidos na igreja e no salão da comunidade para a tradicional festa em honra a São Paulo. A programação do dia contou com jogos típicos coloniais, celebração da missa festiva na praça da comunidade e almoço no salão. A devoção a São Paulo é bastante grande entre os moradores pelo fato do santo ser o protetor contra as picadas de serpentes. É comum aqui na comunidade São Paulo da linha Rio Branco Paróquia de São Marcos no município de Farroupilha todos os anos, no dia 25 de janeiro, a comunidade para para festejar o seu santo padroeiro São Paulo. É uma festa que é promovida, que é realizada há mais de um século, há mais de 100 anos. As pessoas se reúnem aqui ao redor da igreja, da comunidade. Não é uma igreja muito grande. A missa é celebrada aqui na parte frontal da igreja e ao redor tem árvores, também tem um salão. E as pessoas acabam se aglomerando, se acomodando nesses espaços. Então, para o momento todo especial da festa em honra a São Paulo. Aqui nesta comunidade também, esta festa é conhecida como São Paulo de Libice ou comunidade São Pauleto. Com um dia de tempo muito bom, também favoreceu. Em que pese o calor muito forte aqui em Farroupilha, praticamente 30 graus. Mas as pessoas, o calor, o sol forte, não intimidou os fiéis devotos de São Paulo. O padre Ângelo Gaio, que nasceu na comunidade, presidiu a Santa Missa de Fronte, a igreja da comunidade. Ele destaca a importância desta festa para os moradores da localidade. Olha, a festa de São Paulo, também conhecida como São Paulete, é uma festa que vem sendo celebrada há muitos anos. Aqui no salão tem uma foto de 1913 com a comunidade na frente da igreja, a igreja, o campanário, que era aqui na nossa frente. Então, quer dizer que faz mais de 110 anos que a comunidade celebra a festa e celebra a festa justamente no dia, também se dia 25 cai durante a semana. E eu ouvi muita gente dizer, ah, mas durante a semana não vem ninguém. E a gente vê que a tradição continua, muita gente deixa o trabalho. Por exemplo, eu ouvi muita gente dizer esses dias, olha, nós vamos começar a Vindima a quinta-feira depois da festa. Então, os agricultores, eles vêm participar de uma festa tradicional, onde também eles vêm pedir a intercessão de São Paulo, que proteja contra as picadas da serpente, mas também é uma boa colheita. Então, é uma tradição que vem de longe e que todo mundo se reúne, participa. E a comunidade, como é uma comunidade pequena, todo mundo hoje está envolvido para receber as pessoas, para participar dessa festa. Então, é muito bonito e a gente espera que as próximas gerações mantenham essa tradição, que é muito bonita, né? E falando do ponto de vista religioso também, São Paulo é uma das... o apóstolo Paulo é uma das colunas da nossa igreja, né? É uma referência para a igreja católica. Com certeza, né? São Paulo é um dos maiores santos, um dos pilares da igreja católica e é um dos únicos santos que a igreja celebra duas datas, porque geralmente os santos a gente celebra o dia da morte. São Paulo a gente celebra dia 29 de junho, que é a festa que a gente celebra o martírio. Dia 25 de janeiro, hoje, nós celebramos a conversão de São Paulo, porque São Paulo teve uma experiência com Deus, foi envolvido por uma luz, ouviu uma voz de Deus, e diante dessa voz de Deus que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse, quem tu és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. A luz, ele se tornou cego por causa da luz, foi para Damasco, recebeu o batismo e se tornou um dos maiores evangelizadores da igreja, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Então, também a comunidade, também quem participa da festa, é convidado a imitar esse grande santo. que foi um entusiasta anunciando o evangelho. O paroco da paróquia de São Marcos, Padre Adhemar Pellegrini, conta que a festa em honra a São Paulo, é uma forma profunda dos devotos em expressar a sua fé no santo padroeiro. Expressar essa bonita fé desse povo, que eles compartilham também a sua vida, o seu trabalho, a sua família, e eles também têm uma tradição há muitos anos, não é por acaso que São Paulo toca os corações do nosso povo, de Deus, das comunidades, das nossas famílias. Por isso que hoje é o momento que eles têm a oportunidade de louvar e agradecer a Deus, e celebrar e transmitir esta fé, que ele foi e continua sendo um grande evangelizador para cada um de nós, cristãos batizados. E a gente sabe que essa comunidade mantém essa festa há mais de 100 anos, passa de um século. Com certeza, mais de 110 anos que está sendo celebrado, né? E esse povo caminha com esta fé, mas sobretudo louva e agradece a Deus por tantas oportunidades boas que São Paulo concede também nas suas graças e nas suas bênçãos de cada dia, na vida da sua família, na vida de cada um desses nossos cristãos. E esta comunidade, ela é 100% agrícola, talvez é o único dia no ano em que as pessoas param de trabalhar para estarem aqui. Interessante, hoje realmente é, deixa a safra no lado, porque não é por acaso que toca a vida deles, eles sabem a grande importância de chegar neste momento, e louvar e agradecer a Deus em comunhão com a grande fé em São Paulo. Por isso que São Paulo também muitas vezes está presente na vida deles, no trabalho, em qualquer momento da situação, principalmente na colheita, muitos momentos difíceis também que eles passam, e diante desta fé eles recebem muitas graças e bênçãos, com certeza, e por isso que agradecemos a Deus a esse povo, que valoriza e continua cultivando esta fé que Deus concedeu na vida de cada um de nós. A moradora da comunidade e também ministra da Sagrada Eucaristia, Carla Lázari, partilha a sua fé e devoção a São Paulo. A devoção a São Paulo é muito grande por causa da proteção das cobras. Muitas vezes estamos na roça trabalhando, colhendo uva com pêssego, e muitas vezes nos deparamos com as cobras e pedimos a proteção a São Paulo, e graças a Deus ninguém foi picado, teve a proteção. E hoje em dia a gente trabalha sempre com aquele pedido a São Paulo, para que ele nos proteja, que ele nos acompanhe, que a gente não seja picado pelas cobras, nenhuma serpente, nenhuma cobra, que a gente tenha essa proteção. E a gente vem todos os anos aqui, com certeza, muita gente, que vem participar, muita gente todos os anos, por causa desta devoção. Até teve uma família, que ela é de uma comunidade próxima, eles não iam vir à festa, eles iam trabalhar. E quando ele foi, a mulher queria vir na festa, e ele foi trabalhar, ele disse, não, vamos ter que colher uva, começar a colher uva. Ele espalhou as caixas embaixo da pareira, ele botou a bacia para colher uva, quando ele começou a colher os primeiros caixas de uva, ele mexeu numa cobra. Ele largou o trator, largou tudo embaixo da roça, ele veio para casa e disse para a mulher, vamos para a festa. A mulher pediu, mas aconteceu o quê? Vamos para a festa que São Paulo me mostrou que hoje é dia de São Paulo, tem que ir para a festa. Então é uma devoção que todos os anos, todo mundo vem para a festa, para a missa de São Paulo, para pedir a proteção. A proteção é uma festa muito devota, de muitas pessoas devotas. Literalmente, hoje a comunidade para, ninguém trabalha na roça, o trabalho, o encontro é aqui na comunidade de São Paulo. Com certeza, hoje o encontro está aqui, todo mundo que está fazendo, colhendo uva, o que estão fazendo, param, param, e fazem esse minuto de oração nessa festa, para poder se encontrar e pedir a proteção de São Paulo. Quanto a um pouquinho também, você nasceu nessa comunidade, desde criança você vinha para a festa, o que está na tua memória, Carla? Era uma festa que unia as famílias, que unia, que as famílias vinham aqui, sentavam embaixo das plantas, passavam o dia aqui, sempre, era uma festa de muita união, de muito, uma coisa que faltava aqui, uma outra pessoa tinha, sempre aquela união, que uma festa, uma vez, não era tão grande como agora. Era sempre aquela união de todos colaborarem, de todo mundo ajudar, e era uma festa sempre aguardada, um ano inteiro para aguardar essa festa em São Paulo, do Padroeiro. A fé é bastante grande. Com certeza, a fé é muito grande, todo mundo, e todo mundo colabora, todo mundo ajuda. A comunidade São Paulo da linha Rio Branco Paróquia de São Marcos é formada por cerca de 20 famílias, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.